Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Puxa a loló no baile do Martins Faz o quadradinho, ô novinha luta Que tá no balão no baile do Martins Essa é a sensação Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu tem que prender, fazer isso, tá? 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 DJ LD que avisou Cabelo no chão, para de quatro Empina pra cima, só xereca Cabelo no chão, para de quatro Empina pra cima, só xereca Empina pra cima, só xereca Empina pra cima, só xereca Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, puxa a loló No baile do Martins, faz o quadradinho O novinha luta, que tá no balão No baile do Martins, essa é a sensação Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu tem que prender, fazer isso, tá? 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 DJ LD que avisou DJ LD que avisou Cabelo no chão, para de quatro Empina pra cima, só xereca Cabelo no chão, para de quatro Empina pra cima, só xereca Empina pra cima, só xereca